Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei, maris de rios Mas não acordo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é cocaína Porque Deus me fez assim, dona de mim